Transcrição e Legendas Pedro Negri Pabricão, eu acho que eu preciso de alguma coisa que me desafie, algo que eu busque. O que você busca em mim? Encontrei um casal dentro do Rio, um pouco mais à frente, depois ela comprou quem são. Vem me fazer companhia. Ele é conhecido. Conhecido como? Empresário, dono de vários restaurantes pelo Brasil. E o que ele está fazendo aqui? Comendo. O quê? Comendo sua ex-mulher. Eu acho que você deveria ligar para sua mulher. Você não pode ficar aqui escondido para sempre. Não existe caso. Não existe lá fora. Eu não quero saber. Não! Concorro! 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 e bebe o que vai acontecer. Tchintinho.